O Cris Bretas tá aqui conosco, superintendente jurídico do Cruzeiro, eh vamos começar a bater um papo, você que tá aí do outro lado pode enviar suas perguntas também pelo Twitter, arroba rádio noventa e oito oficial ou pelo claro WhatsApp nove nove três um meia noventa e oito noventa e oito. Cris, bom dia, seja bem-vindo ao noventa e oito esportes, tudo bem, Cris? Bom dia, obrigado, prazer tá aqui com vocês aqui. Eh eu vou, eu vou, já que o assunto foi, foi discutido aqui agora, eu vou começar te fazendo a pergunta exatamente do Dedé, como é que fica essa situação do Dedé daqui pra frente, já que ele optou pela cirurgia fora do clube? Sim, o é um direito do atleta, ele pode optar, né? Nesse caso ele encaminhou um requerimento ao clube, com um laudo médico de confiança dele, o médico de fora do clube, esse médico orienta por uma cirurgia, passou pelo doutor, pelo doutor Sérgio Campolina, que na verdade o doutor Sérgio Campolina entende que é um direito do atleta também, que ele pode fazer essa opção e o clube não vai se opor. Então, o que nós temos que agora fazer de forma eh jurídica e um e tomar algumas precauções, nós estamos comunicando eh todos os investidores do do Dedé, isso é uma opção dele, o tratamento é uma opção dele, ele ele fez essa opção, então nós temos que notificar a todos os dos investidores, são grandes, são grandes interessados no caso, também, além do Cruzeiro, e deixar todos cientes de que a opção do atleta é fazer a cirurgia e o pós-operatório também será com a equipe médica fora também do clube. Enquanto enquanto o Dedé eh nesse período da cirurgia e da recuperação fora do clube, o clube é obrigado a depositar sistematicamente os salários, fundos de garantia, tudo integralmente? O atleta tem um contrato com o clube e algumas questões contratuais podem ser avaliadas, né? Assim, algumas situações inclusive legais eh de afastamento, de atleta, então isso tudo tá sendo analisado inclusive com o departamento de futebol, que esse ano o Cruzeiro passa por um problema de limite de orçamento, então neste caso pra todos os outros atletas a gente estabeleceu um teto, um teto limite e aí. É um teto ou uma média? Na verdade é um teto, é porque o o na verdade é falta de orçamento, falta de dinheiro mesmo, né? O o clube tem um orçamento reduzido esse ano e tem que se adequar ao orçamento, não é questão de não querer, né? É questão de não poder mesmo. Então eu acho que isso tudo tá sendo negociado com o atleta diretamente com ele pra que ele entenda a situação e que tenha uma muita sorte na cirurgia, que consiga voltar em alto nível e a gente logicamente torce por isso. Ô Cris, prazer falar com você, receber você aqui no noventa e esportes, acho que situação jurídica do Cruzeiro caberia um programa aí de umas quatro, cinco horas, né? Mas eu eu queria te fazer uma pergunta eh talvez até mais recente, não indo lá no passado, eh sobre o Ramon. Ramon é um jogador que chegou. Zagueiro. É o Ramon Zagueiro. Eh chegou no Cruzeiro com um tipo de contrato, ficou, mas não ficou, saiu e agora já está sendo ventilada a possibilidade do retorno dele, até porque uma questão que o Adilson eh gostaria. O que foi prepoderante pra que ele não ficasse? Bom, na verdade eu acho que é um entendimento ali do departamento de futebol com o empresário do jogador e a época eu acho que ficou um pouco eh não ficou muito claro com a como foi a como foram as condições do contrato, da chegada do jogador, eh muita gente não sabia da inclusive da contratação do jogador eh e outras situações eh foram discutidas na época inclusive com o agente dele, eu acho que agora essas questões estão sendo resolvidas e provavelmente pode chegar numa solução. Ô Cris, bom dia eh a gente tem muita pergunta pra fazer, mas antes eu queria que cê explicasse eh o Cruzeiro ontem anunciou, né? O assinatura do contrato com a Crol, empresa especializada de gestão de riscos e investigações, nós como como leigos, acho que a maioria do torcedor também, explicasse como que vai ser esse trabalho da Crol dentro do Cruzeiro, se a empresa vai tá lá no dia a dia? Claro, na verdade, vamos lá, nós assumimos o, nós entramos no clube na primeira reunião dia vinte e três de dezembro, né? E cê começa a receber uma série de denúncias, né? Assim, eu mesmo no meu WhatsApp quase todos os dias recebe algum tipo de denúncia. Olha, aconteceu isso, tá acontecendo aquilo, tem isso e contrato, tem isso, tem aquilo e a gente não tem braço pra isso, né? Cê tem outras situações emergentes no clube, como por exemplo, a questão FIFA, o Profute, né? Que são as dívidas tributárias, então e aí cê tem alguém, cê tem que contratar uma empresa técnica especialista no no caso pra fazer. Eh o Cruzeiro hoje já tá já tá em vias de finalização de contrato com a BDO, que é pra fazer uma auditoria do ano passado, ela chegou a começar uma auditoria em dois mil e dezoito e parou, então ela vai fazer agora dois mil e dezenove, provavelmente nós devemos fechar o contrato ainda essa semana e a Crol, ela trabalhou inclusive em casos da Lava Jato, né? Ela faz investigação empresarial. O escopo logicamente é algo sigiloso, porque a gente não pode falar o que que vai ser investigado e quem o que e quem será investigado, né? Então assim, isso é algo bastante sigiloso, senão não faz sentido, né? Eu vou te investigar, vou investigar esse contrato. Vou te avisar. Vou te avisar, então eu acho que o primeiro passo é, então isso é algo bastante sigiloso, é apenas duas pessoas no Cruzeiro participaram da elaboração do escopo do que que será investigado, a Crol já tá começando o trabalho, então ela vai ter acesso ilimitado a todos os documentos do Cruzeiro, então é lógico que tem tem contratos de confidencialidade, então é algo bem rigoroso, é uma empresa muito séria e e ela terá um prazo de sessenta dias pra conclusão do trabalho e o Cruzeiro vai expor sim o resultado do trabalho. Então isso é uma premissa básica, é e ontem mesmo eu já fiz o contato com o delegado e encaminhei o e-mail também para o promotor de justiça que faz os que são responsáveis pela investigação criminal, no caso do Cruzeiro, já apresentando o representante da Crol pra que eles estabeleçam a comunicação independente do Cruzeiro, então agora ele vai entrar em contato direto com o delegado e com o promotor de justiça e o Cruzeiro agora aguarda a conclusão do trabalho da Crol, de forma independente, nós não temos interferência nenhuma, então é lógico que a gente a gente queria na verdade que a Crol fizesse um trabalho amplo, analisasse todos os contratos, tudo no Cruzeiro, mas infelizmente isso não foi possível porque seria um trabalho muito caro, então tivemos que fazer uma limitação do escopo do trabalho, então tivemos que eleger prioridades para o trabalho, porque isso é algo, é muito trabalho na verdade e se deixasse passar isso por muito tempo, por exemplo, um ano de trabalho, talvez perderia o foco do trabalho agora, o que a gente precisaria e o que a gente quer na verdade é que tem muita coisa e a responsabilidade criminal é evidente, mas em a maioria dos casos, o que é evidente é a má gestão, a irresponsabilidade, então digamos por exemplo, uma contratação esdrúxula, né? Um valor exorbitante, algo assim, talvez você não caracterize ali a prática do crime, mas você vai conseguir caracterizar talvez com uma prova a irresponsabilidade administrativa no caso e a responsabilização dos dirigentes, que é o que a gente busca também, é o ressarcimento aos cofres do clube. Ô Cris, você citou aí a questão da dívida com a FIFA, o torcedor fica muito preocupado porque existem riscos de punições realmente muito fortes. que pé que tá essa situação com a FIFA atualmente, como como andam as coisas, o que o Cruzeiro tem que pagar, quando tem que pagar e se não pagar o que pode acontecer? Bom, vamos lá, o Cruzeiro hoje tem alguns processos na FIFA e digamos que em torno de dez processos já já tem decisão do CAS. O CAS é uma câmara de arbitragem ligado à FIFA, mas ela é independente, então a FIFA não não interfere nas decisões do do CAS. nós tivemos na CBF e tivemos com outras pessoas pra tentar nos ajudar nessa, no que fazer nesse caso, né? Com os advogados do Cruzeiro inclusive, tem o Breno Tanuri que é um grande advogado que nos ajuda nesse caso e o que seca a conclusão é que nós temos que negociar com os clubes diretamente, né? Então os credores do Cruzeiro e o que a gente tem na cabeça é que os clubes não querem também a punição do Cruzeiro, o que significa que eles não vão receber o que eles querem na verdade é receber e o Cruzeiro agora não quer deixar de pagar, o Cruzeiro quer pagar, só quer mostrar que a gente tem que ter uma condição eh uma condição favorável esse ano pra gente conseguir pagar, porque esse ano nós temos uma redução de orçamento. Então nós estamos estudando algumas propostas, inclusive hoje, nós já faremos um contato hoje, já temos dois advogados do Cruzeiro hoje em São Paulo, negociando com o time da Ucrânia, que é o Zária, então pra já tentar um acordo com o Zária. Semana que vem teremos também uma viagem pra discutir com o Awada em Abu Dhabi. Então vamos discutir diretamente com os clubes. Então nós estamos levando propostas de negociação e de pagamentos pra esses clubes, porque eh se o Cruzeiro for punido desportivamente, o Cruzeiro pode inclusive ser rebaixado a Série C. O que a gente acredita que isso não vai acontecer porque nós não vamos chegar nesse ponto. Então nós já estamos tomando todas as precauções, isso foi a primeira, isso digamos assim, a primeira preocupação hoje do conselho gestor. A dívida estimada em quanto? Esse pra esse ano seria algo em torno de cinquenta, sessenta milhões de reais pra pagamento. E o Cruzeiro tem condição de arcar com isso? Não, o Cruzeiro não tem esse recurso ainda. Então nós teríamos que fazer uma negociação. Então assim, alongando o prazo de pagamento, parcelando isso e outras alternativas. Se os clubes não não aceitaram? Bom, se não aceitar, cê tem que pagar. Porque cê não paga, aí a FIFA como o o caso comunica, não pagamento e o clube pode pedir a a punição. Até o momento algum clube não aceitou? Não, até o momento a gente não teve nenhuma resposta ainda dos clubes, na verdade nós vamos começar, nós tentamos primeiro um acordo primeiro por telefone, por e-mail, várias tentativas através de intermediários, mas agora chegou o ponto que a gente vai fazer isso pessoalmente, direto nos clubes, a gente já recebeu o sim dos clubes pra visitá-los, então nós já fizemos contato com todos os clubes e agora nós estamos, nós vamos diretamente aos clubes, negociando cara a cara ali, tentando explicar, olha a situação do clube é essa, a realidade é essa, o clube foi vítima de uma situação nos últimos dois anos e chegou a esse ponto e o clube não quer deixar de pagar, o clube é um clube centenário, clube sério, mas nós temos uma condição pra te pagar e nós temos essa proposta, então nós vamos levar algumas alternativas eu acredito que o interesse maior deles é receber, não é chegar a um a algo drástico de de não, não quero eu não quero isso, eu quero punir o clube, eu acho que não é o objetivo de nenhum desses clubes, né? Então a gente, inclusive o jurídico da CBF também se dispôs a nos ajudar nessa última visita que nós tivemos lá semana passada e que os membros do conselho de gestores tiveram lá, então intermediar também ajudar que os clubes recebam o cruzeiro e vejam com carinho a proposta do cruzeiro, o que a gente ouve de todo mundo é, o futebol é uma grande família, então ninguém tem o interesse de ver o cruzeiro punido e você ficar sem receber, que é o seu, que é o seu dinheiro, né? Então acho que é por aí. Ô Cris, tem uma situação que tem me chamado a atenção e acho que, acredito que seja a preocupação de muitos torcedores do cruzeiro, você falou agora nessa resposta em relação à FIFA, em redução de orçamento pra esse ano e de alongamento de prazo. Em relação a essa readequação salarial, o cruzeiro tá trabalhando com o melhor cenário que seria o acesso à série A e esse orçamento melhorar o ano que vem e tá trabalhando com o pior cenário também, porque no linguajar popular parece que é o empurrar com a barriga, né? Vamos colocar isso pro ano que vem, o seu salário vai ser readequado esse ano, mas a partir do ano que vem mestal volta a pagar. Qual que vai ser o tamanho dessa folha do cruzeiro ano que vem, esses pagamentos que o cruzeiro tá deixando pra começar a pagar em outro ano, não sei nem se é o ano que vem mesmo ou em outro ano. O cruzeiro trabalha também com o pior cenário que é uma não, é um não acesso à série A em dois mil e vinte e um? Vamos lá, isso aí foge um pouco da minha área, seria um pouco mais a área financeira do clube, né? Mas juridicamente o que a gente tem feito é simplesmente alogando a dívida e transferindo algo pro ano que vem. Por quê? Porque eles tinham um contrato e a gente tem que pagar o contrato inteiro desse ano. Então você tinha uma folha e algo em torno de dezessete milhões que hoje tá em torno de dois e oitocentos. Então se houve uma redução drástica. Logicamente que você tem que pagar, é contratual ou você rescinde e paga a multa recisória. Então não tem como fugir disso. Foi a única saída que você se encontrava juridicamente. Foi a única saída, porque você caiu de algo de, você caiu pra esse ano com uma receita em torno de oitenta, né? E você tem despesas em algo em torno de duzentos. Então mesmo assim o cruzeiro ainda tem que achar mais cento e vinte pra esse ano, né? Nós estamos, nós estamos buscando as alternativas, o marketing trabalhando, os outros departamentos trabalhando, mas não tem outra saída. E você não fizer isso, a irresponsabilidade não é a de agora. A responsabilidade é de quem firmou esses contratos e deixou esses contratos com esses valores, eh valores que não cabiam no orçamento do cruzeiro. Então isso inclusive é uma das das propostas, nós estamos pensando agora numa modernização de estatuto, eh a gente tá trabalhando, o jurídico tá trabalhando numa elaboração de uma minuta pra essa semana, pra aí sim apresentar aos conselheiros e a todos os associados, inicialmente pra uma discussão, pra depois futuramente a votação. E dentro dessa dessa proposta, por exemplo, de novo estatuto, tá aí uma proposta orçamentária, né? Inclusive com inclusive com o conselho de administração com poder de veto. O que que é isso? Veto orçamentário, o que é isso? Olha, contratação, por exemplo, de cinquenta milhões de um atleta, que o custo efetivo do contrato dele é de cinquenta milhões. Isso cabe no orçamento? Não cabe. E como é que você faz esse tipo de contratação? Então isso era feito. Então você tem que contar atualmente, você tem que contar com a sorte de ter um bom presidente, algo, uma pessoa ali, eh, coerente, uma pessoa sensata e vai pensar no no clube de forma austera. O que acontece é o contrário. O que aconteceu em, por exemplo, no último mandato é o contrário. A pessoa quer fazer, quer ganhar títulos, mas não pensa como vai pagar isso, não pensa, não tem responsabilidade. Então e faz todos os tipos de contrato. Ele leva a folha do cruzeiro a valores absurdos e a bomba estourou esse ano, né? Então você tem que sobreviver esse ano e a gente conta sim com o acesso a série A. Se o cruzeiro não tiver esse acesso, logicamente o problema vai aumentar, né? Assim, isso é óbvio. Esse é o acesso a série A eleva a receita do cruzeiro. Então não se pode. A gente está trabalhando com esse pior cenário porque tem que trabalhar. Tem que trabalhar com as duas hipóteses, mas eu diria o seguinte, não não ter o acesso a série A seria muito. tragédia. Seria muito, é, seria muito preocupante. E juridicamente, Cris, isso é, isso é até pela minha ignorância, mas juridicamente isso é bem legal, exemplo, o atleta que ganha um milhão, agora ele vai ganhar duzentos mil e ele aceitou receber o restante parcelado lá na frente, ocorre o risco dos advogados desse atleta entrar no clube na justiça também. Não, vamos lá. Os atletas assinaram um acordo, repactuando, receber esse esse teto esse ano, eles assinando e o advogado deles também. Aham. Então foi algo acordado com eles. Então, e eles vão receber essa diferença a partir do ano que vem. Acontece que se eles falarem assim, não, eu não quero, vou entrar na justiça, podem entrar, podem alegar, não, eu quero cumprimento do contrato integrar agora. Tem, tem, eles já assinaram esse contrato. Então, eles podem discutir na justiça, só que eu acho que isso eles não vão fazer, porque um processo judicial hoje leva muito tempo. Se ele já tem algo programado pra receber e ele tá entendendo que a situação é difícil, quanto tempo leva um processo? Será que não é mais fácil esperar e receber o pagamento do clube? Porque quem tá lá agora são pessoas sérias, não tão, eles não tão propondo nada que não caiba no orçamento do ano que vem, então não tá empurrando, não tá empurrando pro ano que vem algo que vem, que é impagável, né? Digamos assim. Mesmo sem o acesso, cabe no orçamento? Não, se não tiver o acesso, aí nós vamos ter vários problemas, né? Assim, o problema é gravíssimo, esse esse ano o problema, o problema se agravou esse ano justamente porque foi rebaixado, né? E aí você tem uma queda de receita enorme. Então, você tem que trabalhar, logicamente trabalha com os dois cenários, mas não tem como não subir esse ano. Ô Cris, subir. O Alê vai te fazer uma pergunta agora, você responde na volta do intervalo, por favor, Alê. Você falou que ainda tá, né, descascando muito abacaxi da administração anterior e um e um desses, acho que maiores, é o do Fred e muita pergunta que chega aqui, como que tá a situação do Fred, né? Agora já não é mais atleta do Cruzeiro, mas a situação pendente que ele tem da multa com o Atlético e tal, depois cê esclarece isso pra gente. Daqui a pouco então, Cris Bretas responde, mas antes falando de multiclínicas, atenção, atenção, multiclínicas, tá ali portas abertas pra você. Você tá precisando de um médico, tá querendo de repente cuidar de algum problema de saúde que apareceu, mas você tá achando tudo muito caro, não tem plano de saúde e tal, vai direto pra multiclínicas, vai direto pra multiclínicas porque primeiro, cê vai receber um atendimento que é diferente, é humanizado, aliás, é uma condição que fez da multiclínicas, a clínica que já é uma referência principalmente no que tange atendimento. E aí, quando você chegar na multiclínicas, você terá um atendimento ágil, extremamente rápido, porque ninguém gosta de ficar esperando. Numa estrutura impecável, com uma equipe de ponta e com preços acessíveis, uma simples consulta a preço popular, cê pode dividir até dez vezes no cartão, informe-se na multiclínicas, eu vou te dar o WhatsApp, anote aí, faça contato, nove nove cinco nove zero quatro um sete meia, nove nove cinco nove zero quatro um sete meia, grupo multiclínicas, cuidar de você, não pode esperar, responsável técnico, doutor Paulo Bastianeto, tá lá na Amazonas quarenta quarenta e um no Barroca, hein? É a única, é a melhor, multiclínicas, rápido intervalo, voltamos já. Vamos de volta, nove e quarenta e nove, Valê, sempre tem uma coisa no rádio que é interessante, você fez a pergunta pro Cris Bretas responder, mas quem ligou o rádio agora não vai saber qual é a pergunta. Eu não lembro. Então, você repita, por favor. É pra ele explicar sobre a situação do Fred, né? Que tem aquela dívida com Atlético e tal, como é que tá isso conduzido pelo Cruzeiro? Fred já não é mais atleta do Cruzeiro, mas como que tá essa situação do Fred? Bom, eu não posso entrar muito em detalhe, porque isso tudo tá em discussão judicial, né? O Fred cobra isso, o Fred queria formalizar um acordo com a gente, inclusive cobrando que o Cruzeiro atestasse isso. Na verdade foi feito pela diretoria anterior e assumiu esse contrato, mas a gente entende que não é devido essa multa, né? A gente tem uma discussão sobre isso, que inclusive terá um julgamento no dia vinte, agora de março, na Câmara de Arbitragem. Então, está sob júdice e isso tá sendo discutido. O o o tem um amigo meu aqui, o Fred Ribeiro, tá sempre na audiência, ele até aproveitou essa pergunta do Alê sobre o Fred, pra você falar sobre a CNRD e além da questão do Fred, por exemplo, Criciúma acionou o Cruzeiro pelo não pagamento do Ezequiel. O que o que pode ser ser falado e esclarecido dessa situação? O Cruzeiro tem alguns casos na CNRD, não só o dele, né? São vários casos, nós temos um advogado no Rio que é o Teotônio Sherman, então ele tá cuidando de todos esses casos pra gente, logicamente nós temos algumas matérias de defesa, mas na maioria dos casos o Cruzeiro realmente não pagou, né? Em 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 alguns casos não, e em outros casos cê tem discussão sim de contratos, de valores, do que é devido ou não, mas infelizmente o Cruzeiro foi vítima de uma responsabilidade muito grande da diretoria que acabou de sair. O Cruzeiro é vítima, né? Assim, a instituição passou por um processo aí que é lamentável, né? As pessoas eram irresponsáveis, no mínimo, irresponsáveis pra não dizer outra coisa. O Cris, só só uma uma dúvida, fala-se muito de uma dívida impagável do Cruzeiro. Seria na ordem de mais de um bi. Procede esses números, é verdade que a dívida chega a um bi ou até mais que isso e outra coisa. Existe a possibilidade de uma intervenção judicial? São assuntos que são discutidos hoje dentro do clube e qual o qual o real valor dessa dívida? Sim, vamos lá, vamos primeiro, vou 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 partir pela segunda, né? Intervenção judicial. A intervenção judicial eu acho que era muito viável no ano passado e não entendo por que não fizeram. Então isso era cobrado, cê tinha denúncias do Fantástico, cê tinha eh operação da Polícia Civil com cem agentes de polícia no dia dezoito de de julho do ano passado eh apreensão de documentos, apreensão de computadores, notícia de que haviam tava extraviando documentos e apagando informações, então era extremamente necessário naquele momento uma intervenção judicial. Eu inclusive fui um dos advogados e tentou o afastamento do Itair Machado, consegui isso liminarmente e depois ele conseguiu retornar no Tribunal de Justiça. Mas eh o que eu acredito é o seguinte, nesse momento, a intervenção judicial era pra afastar aqueles estavam no momento no clube que levaram o clube a essa situação. Agora cê vai fazer uma intervenção nesse momento que tem que o conselho gestor está arrumando a casa, está tentando arrumar a casa. bom, com relação ao valor da dívida, a gente ainda não tem um valor fechado, por quê? A gente não tem a auditoria ainda de dois mil e dezenove. Então a BDO vem pra fazer esse trabalho de auditagem, isso vai ser publicado, o balanço do clube e aí nós vamos ter o valor, o valor, a BDO todo mundo conhece, é uma empresa de auditoria de renome, então ela vai fazer essa auditoria e nós vamos ter o valor e inclusive apresentar isso publicamente. Existe uma estimativa? Não, eu falar em estimativa que eu posso errar, então eu não gostaria de falar em estimativa, se a gente vai ter daqui um mês, um mês e pouquinho, a gente vai, deve ter um relatório de auditoria e vai dizer realmente os reais números do Cruzeiro. Agora o que eu diria é que o conselho gestor vem fazendo um trabalho muito, espetacular esse ano, eles assumiram dia vinte e três de dezembro, mas o primeiro trabalho é fazer um diagnóstico, onde eu tô, o que que eu tô recebendo aqui, o que que tem na casa, quais são os contratos, que que contratos são esses, você tem, quais são os fornecedores, o que que nós temos aqui, quais são os atletas, ao mesmo tempo você tem a preocupação com futebol e o conselho gestor está trabalhando eh de maneira com com o máximo empenho, todas as pessoas ali são voluntárias e eles estão vindo, abrindo mão das suas empresas e trabalhando e se dedicando pra tentar deixar o clube pelo menos esse ano com a casa arrumada, né? E eu acho que a partir do momento que você tem lá realmente os números claros de auditoria, fala olha, esse aqui é a dívida do Cruzeiro e eu acho que eles estão traçando já mecanismo, então por exemplo, nós já estamos negociando, nós já estamos fazendo renegociações com credores do clube, então vários credores, fornecedores, então eles já estão atuando, então entrando em contato com todas essas pessoas e tentando renegociar essa forma de pagamento, redução de valores, então isso tudo é um trabalho gigantesco que tá sendo feito e acho que bem feito por eles e merecem todos os meus elogios. Ô Cris, qual que é o tamanho do risco hoje do Cruzeiro eh ser retirado do Profute? Bom, vamos lá, cê tocou no assunto bastante importante, eu quero aqui até mandar um abraço pro João Paulo de Almeida Mello, que é o nosso advogado tributarista que também se dispôs a voluntariamente ajudar o clube, presidente da Comissão de Direito Tributário da do AB Minas, é bom, a lei do Profute estabelece algumas regras pra sua exclusão, né? A PFute nos encaminhou um ofício falando da exclusão do clube em primeira instância, então o Cruzeiro ainda poderia, ainda pode apresentar um recurso como apresentou, né? Nós apresentamos antes do prazo inclusive e algumas coisas eh chamam atenção, por exemplo, a lei do Profute falava que se deveria consolidar o débito, vamos traduzir isso aqui pro pro ouvinte, a consolidação dos débitos, a consolidação do débito é dizer o que realmente o clube deve, por que isso? Vamos lá, o clube participou de vários programas de refinanciamento fiscal, certo? Tem aqueles refis, refis um, refis dois e tal, e aí eh o Cruzeiro faz alguns pagamentos nesses programas de refinanciamento e depois na hora de passar pro Profute, o clube informou quanto ele achava que devia até a receita consolidar o débito, então eu falo, não, peraí, cê falou que devia tanto, mas na verdade o débito consolidado é tanto, só que a receita deveria fazer essa consolidação em dois mil e quinze, nós estamos em dois mil e vinte, até hoje não houve a consolidação do débito, ou seja, o clube ainda não tem certeza de quanto ele deve no Profute, a receita não tem, quer dizer, a receita não tem certeza de quanto o clube deve ainda ao Profute. Com base nessas informações, nós fizemos um trabalho interno com o departamento fiscal do clube de levantamento de informações. Quando nós levantamos as informações fiscais agora, isso foi rapidamente, agora nós fizemos em trinta dias, nós verificamos que na verdade o Cruzeiro pagou a mais do que devia. Então, com esse pagamento maior que nós fizemos, nós não poderíamos ser excluídos do Profute, porque na verdade o Cruzeiro com esse pagamento maior, nós estamos adimplente, digamos assim. E além, então isso é uma matéria de defesa, além do que a própria receita tem uma nota da receita de dois mil e dezessete, que enquanto não houvesse a consolidação dos débitos por parte da receita, ela não poderia excluir os clubes. E ela deixou de excluir alguns clubes em dois mil e dezessete. Então, por que excluir o Cruzeiro agora? Se nem ela até agora cumpriu o que deveria por lei, que é consolidar o débito. Então, isso é importante demais, mas a gente está muito atento, eu diria que as duas preocupações maiores minhas neste ano, era o Profute, os débitos tributários e FIFA. Então, o clube não, não, o clube acha que não tem pendência com a União. Exatamente. Acredita que não tem essa dependência. Nós acreditamos que nós, que o clube, pelo que nós analisamos, do departamento fiscal de levantamento de informações, a gente não deve o Profute, nós estamos adimplente. E a receita sim, ela teria que fazer a consolidação do débito pra aí sim apurar o valor real de débito do clube. Ah, e sobre juridicamente mudança de estatuto, falar do estatuto do Cruzeiro, muitas perguntas chegando aqui, mas muitas perguntas chegando sobre estatuto do Cruzeiro, a modificação juridicamente, eh, a possibilidade disso? Sim, vamos lá. Eh, na verdade, a gente fala hoje numa modernização do estatuto, né? E a gente faria isso em duas partes, por quê? Eh, primeiro, porque esse ano é um ano eleitoral. Então, a gente, gente, nós devemos ter esse ano duas eleições. Duplamente eleitoral. É, duplamente eleitoral. Então, se mexer nas nas regras eleitorais nesse ano, você vai criar um conflito, algumas pessoas vão alegar que é um casuísmo pra eleger alguém, favorecer alguém nesse ano. Então, não é o caso, não é o que o conselho gestor tá buscando, pelo contrário. E o que nós estamos buscando com o novo estatuto são regras de transparência, de compliance pra dentro do estatuto. Então, por exemplo, vou citar uma regra aqui, eh, é o pagamento dos, 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 dos funcionários do clube. A gente estabeleceria um teto. Então, lógico, o contrato tem que ser de acordo com o mercado, mas ele não poderia superar no mês o limite do funcionalismo público. Então, pra evitar que aconteça como aconteceu nos últimos dois anos, funcionário do clube ganha duzentos mil, cem mil, sem qualquer qualificação pra isso. Né? Então, hoje você teria um teto no administrativo do clube, que é algo em torno de trinta e nove mil, que é o teto do funcionalismo público, no mês. Eh, além de, logicamente, que nesse caso não se inclui os atletas, né? E a comissão técnica. Isso é um caso à parte. Mas na na administrativo do clube, que era uma verdadeira farra, isso seria vedado. Eh, outra questão, um conselho de administração, isso seria muito importante, já existe, por exemplo, no Estatuto do São Paulo, um conselho de administração, pessoas que estariam ali, não receberiam pra isso, poderiam ser indicadas pelo presidente, a estrutura a gente ainda pensa, e pelo presidente, pelo presidente do conselho e outros, outros dois ou três independentes, e essas pessoas teriam poder de veto em algumas decisões, mas veto orçamentário, como eu disse, né? Além disso, a gente traz uma proposta de proposta orçamentária também, para o Estatuto, porque é muito importante que o clube trabalhe com uma proposta orçamentária, o que que nós vamos, o que que nós temos pro ano que vem e quais são as nossas, quais são as nossas obrigações pro ano que vem. Inclusive pro departamento de futebol saber, olha, eu posso gastar tanto pro ano que vem, pra eu gastar, pra eu fazer essa e essa contratação, nós vamos ter que liberar esse e esse atleta, então tem que se trabalhar com orçamento no clube. E outras regras, por exemplo, pra conselho fiscal, a exigência de auditoria com com registro no CVM, que é o conselho de valor imobiliário, então uma auditoria com registro no CVM é uma auditoria eh que que traz credibilidade pro clube, então são são várias, são várias regras que a gente tenta mudar, mas logicamente isso é aprovado em assembleia geral, com os conselheiros e associados do clube, todos os associados do clube participam, mas antes disso nós não vamos chegar com algo pronto pra todo mundo e apresentar, falar aprovem, não é isso. Então nós devemos finalizar uma minuta, o conselho gestor aí sim quer preparar um documento de apresentação, apresentar pra todos os associados, pra que eles tenham tempo de leitura, entendam qual qual o real motivo daquela modificação, o que que se busca com aquela modificação e aí sim todo mundo entendendo, recebendo as críticas, as ponderações pra que a gente possa inclusive alterar antes de levar a votação, a gente fará isso com tranquilidade, eu acho que pode ser um um hoje a gente fala muito legado, né? Pode ser um grande legado que o conselho gestor e o presidente da lá e podem deixar para o clube. Cris Bretas, eh muito obrigado pela vinda. E resenha. Espero que você volte outros outras vezes porque eh como o CJ falou, precisaríamos de muito mais tempo aqui porque são várias perguntas, inclusive perguntas de de ouvintes aqui, até uma próxima oportunidade e sorte pra você. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos, um abraço especial aos cruzerenses que amanhã vem a classificação na Copa do do Brasil. Vai entrar, se vem, entra um dinheirinho importante, hein? Pô, faz, faz diferença. Pois é. Dez horas, um minuto, dez e um na, pessoal, deixa eu falar aqui do Banco Mercantil do Brasil, porque é importante você ter eh boa gestão, planejamento financeiro, então a gestão e planejamento financeiro é importante pra todo tipo de negócio, Cruzeiro tá agora se planejando, né? E obviamente mudando essa gestão, eh vai lá Cruzeiro, procura o Banco Mercantil do Brasil, que escalou um timaço de gerente pra te ajudar, o primeiro passe pra marcar esse golaço, cê dá agora mesmo, se você aí que tem sua empresa e quer obviamente fazer com que ela eh fique saudável, então entre em contato, acessando agora mb ponto b ponto br barra empresa mb ponto b ponto br barra empresa e lá você vai descobrir como está o desempenho da sua empresa e tudo que o mercantil pode fazer pra que ela seja sempre vencedora, acesse mb ponto b ponto br barra empresa banco mercantil do Brasil, compromisso com você. A gente tá botando ponto final em mais uma edição do noventa e oito esportes, logo mais às sete tem arena, antes ao meio-dia tem FC e amanhã às oito a gente se encontra novamente aqui nos estúdios da sua Rádio do Bem, sempre na jogada de claro, presão claro, dobro da internet mais rápida do Brasil, troca o chip, é presão nesse celular, claro, você merece o novo, até amanhã às oito, vem aí o central, um abraço. Noventa e oito esportes.